Mesmo sendo conhecido como Benedito Boa Sorte, o visionário constituiu grande patrimônio foi mesmo com trabalho, de comerciante a político bem sucedido, sendo o deputado mais votado do país na época e depois senador da república por dois mandatos, trabalhando sempre em prol da sua região. E ainda na década de 60, criou a primeira fábrica da então esquecida região do norte de Goiás, a Companhia Industrial e Mercantil da Bacia Amazônica. E antes de se falar em sustentabilidade, ele fazia a utilização prática, pois aproveitava a matéria-prima local, o coco babassu, para extrair óleo e produzir derivados como sabão, shampoo e outros produtos. Eu escrevi uma história sobre minha avó porque eu achei interessante a história dele, de luta, ele, o irmão dele, as irmãs dele, bem cedo perderam a mãe, o pai já havia abandonado eles, eles órfãos. E eu tive um pouco de dificuldade de pesquisar a história dele porque meu avô não gostava muito de aparecer. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa para elaborar esse trabalho da bibliografia dele foi a questão dele ter vindo para o Tocantins, para ele ter vindo para a Guaína. Ele saiu de Goiânia, uma cidade já pronta, vamos dizer assim, bem estabilizado lá, porque ele já tinha uma empresa lá de sucesso. E ele resolveu fazer um ato de pioneirismo vindo para a Guaína montar a indústria Simba, em 1962, salvo engano. Então eu achei um ato meio de coragem, porque eu mesmo estou na cidade hoje, Araguaína é uma cidade boa, tem infraestrutura e tudo. E sinceramente, falando por mim, eu acho muito difícil eu estando aqui bem, sair daqui para uma cidadezinha, vamos supor, no estado do norte do Brasil, que está começando agora, que tenha 1.500 habitantes, que foi o caso dele vindo para a Araguaína. Então o que mais me chamou a atenção foi esse ato dele ter saído de Goiânia, né, para vir para a Araguaína, meio que quase fundar uma cidade. A fábrica foi apenas um dos benefícios regional, pois foi através de Benedito Vicente Ferreira, que também foi implantado o batalhão da polícia militar em Araguaína e o sistema bancário da cidade, além de outros órgãos e instituições nunca antes vista na região. Não demorou muito para a Araguaína se tornar uma das maiores cidades do estado de Goiás, atrás apenas de Goiânia, a capital, e Anápolis, na classificação. A fama da cidade adquiriu repercussão até internacional. Cheguei nele um dia e ele estava trabalhando, eu falei, vou, um dia eu queria ser senador, igual o senhor. Aí ele falou, né, para mim trabalhar e falou uma palavra aqui que não convém falar, mas era o jeitão dele. E deu, por que, Boa, que você está falando isso dele? Não, porque política não é para gente que, vamos dizer assim, é honesta, né, ele saiu da política bem chateado, né, infelizmente. Temos aí outros parlamentares que estão saindo da política, né, mas eu não acho que a atitude mais correta, eu acho que as pessoas boas tenham que se aproximar da política, né. Então, isso me marcou muito esse dia que ele mandou ir trabalhar, né, que eu falei que queria ser político, igual ele, então isso aí me marcou muito.